Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social de Rio Branco aderiram ao movimento nacional e entraram em greve por tempo indeterminado nesta terça-feira. Os trabalhadores do interior do Estado não entraram no movimento por enquanto. Mais de 200 agências por todo o Brasil estão paralisadas. A última greve do INSS aconteceu em 2022 e durou mais de 60 dias. O comando de greve hoje está exigindo cumprimento do acordo que foi feito e não foi cumprido. E também melhoria de salário, melhoria de condições de trabalho porque as condições estão bem precárias, questão de pessoal, de equipamento, de novas tecnologias. Isso tudo faz parte das reivindicações, inclusive a estruturação da carreira do Seguro Social. E também os servidores estão exigindo uma melhoria na tabela salarial a nível de reestruturação de carreira. Inclusive há uma reivindicação para que se transforme a atividade do Seguro Social em atividade exclusiva, que é para não permitir terceirização e também os servidores reivindicam a carreira típica de Estado. Apesar da greve, aqui em Rio Branco ainda estão mantidos os atendimentos de perícia médica e avaliação social. De acordo com o INSS local, os médicos, peritos e assistentes sociais ainda não aderiram a greve. Caso isso ocorra, a situação deve se complicar. Valsinei é de Boca do Acre. Ele sofreu um acidente de moto há sete anos que o deixou com uma deficiência na perna, ficando impedido de realizar certas tarefas. Sua advogada pediu para ele atualizar o cadastro para dar entrada no benefício do INSS. Mas quando chegou na agência de Rio Branco, foi surpreendido com a greve dos servidores. Eu moro em Boca do Acre, como a agência não está funcionando, parece que está desativada, alguma coisa tinha que achar faz mais de meses. Aí eu estou com processo na aposentadoria, com a advogada. Aí deu um problema no meu CPF lá. Tem que atualizar o cadastro, né? Aí ela pediu, porque tem que vir pessoalmente, né? Aí, quando eu cheguei aqui para fazer a atualização do cadastro, aí não está em greve o rapaz. Ele falou, né? Aí eu vou ter que voltar agora. Não sabia que estava em greve? Não sabia. Agora ele vai voltar para casa com o prejuízo do táxi de 200 reais de ida e volta, e sem o cadastro para o benefício. Esperar voltar agora, né? Aí eu vou retornar para fazer novamente, então eu vou atualizar o cadastro e ver se está tudo certo. Está prevista para esta sexta-feira uma nova rodada de negociação com o movimento grevista. Já teve uma reunião, deve ter outra amanhã, mas não sei se a gente vai ter alguma solução. Mas a greve está crescendo e ela tende a se expandir, porque a greve só começa a surtir efeito e pressão quando se para pelo menos em torno de 50% a 60% das unidades do INSS. O órgão orienta que a população entre em contato pelos canais remotos do INSS pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 para realizar os agendamentos necessários.